Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um webinário do canal EducaBerge. Hoje nós vamos falar sobre as regras de redação para Enem, concurso, comunicação empresarial. E trouxemos a professora Raquel Baiense, que tem vasta experiência na área de comunicação e redação empresarial. É autora do livro Comunicação Escrita pelo SENAC Nacional, e coautora do Falar Bem para Atender Melhor, da mesma editora. É autora do Redação e Edição de Textos para Enem, Vestibulares e Cotidiano Profissional, em coautoria com Marília Pessoa, também do SENAC São Paulo, e é consultora externa do Manual do Estilo e Redação do Sesc, além de ser nossa consultora também na Associação de Bancos há muitos anos, e uma pessoa em que confiamos bastante. Quero agradecer a Raquel por estar aqui hoje trazendo esse tema, que a gente sabe que ele é tão singular e tão delicado, porque acaba afetando tanta gente, não só no Enem, porque no Enem a gente vê porque é publicado, mas no dia a dia das pessoas, quando se escreve um e-mail errado, quando se faz uma comunicação que não era aquilo que ela queria escrever, hoje a gente sabe que muita coisa é via internet, então acaba a pessoa escrevendo uma coisa e tendo uma conotação totalmente, às vezes gera até brigas, conflitos, enfim. Obrigada, Raquel, por estar aqui com a gente hoje, eu vou passar a palavra a você. Muito obrigada, bom dia a todos. Em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer a ABERGE esse convite, já somos parceiros há algum tempo e é sempre um prazer estar aqui. Eu quero pegar exatamente o gancho que a Angélica disse, vamos começar por esse título, desculpe, houve aqui algum ruído. O título da nossa conversa de hoje, que são regras de redação para o Enem, concurso e comunicação, aparentemente um não tem a menor ligação com o outro, e é exatamente o contrário. O que uma prova de redação do Enem tem a ver com uma prova de concurso e tem a ver com a nossa comunicação diária? Por uma única razão, todos, todos, seja um WhatsApp, seja um e-mail, seja uma carta, seja uma prova para um concurso que você está estudando há dois anos, seja para a prova do Enem, seja para a prova de redação da UERJ, esses textos têm duas características comuns, afins. não são parecidas, são idênticas. Você precisa ter objetividade e clareza. Quando a Angélica fala que até briga, às vezes dá e é verdade, porque isso provoca o que a gente chama de ruído na comunicação. Então, vou lhe dar um exemplo. Eu redijo um e-mail, que como eu disse na entrevista anterior, precisa ter três linhas só, estourando três linhas, mas eu não fui clara. Então, quem vai ler, ele pode achar algo que eu não queria comunicar, porque a responsabilidade, gente, é minha. Eu sou o emissor. Se eu sou o emissor, a responsabilidade é minha. Então, quando o outro não entende e nós pensamos, ah, meu Deus, que chatura, eu sempre escrevo e esse pessoal desse departamento não entende. A falha está sendo minha. Então, para quê? Como é que eu consigo isso? Sobre isso que nós vamos conversar hoje? Porque existem técnicas para que o seu texto seja o mais claro possível, portanto, todas as pessoas precisam entender a sua mensagem e objetividade por uma única razão. O tempo é curtíssimo, certo? André, você pode fazer a gentileza de mudar, por favor? Vamos começar dizendo o seguinte, nós temos três linguagens completamente diferentes. Eu tenho uma linguagem, que é a linguagem formal, que é quando eu escrevo. Tudo que eu digito, tudo que eu escrevo de próprio punho, o que é essa linguagem informal? Eu preciso começar com vossa excelência? Não, não. Parece CPI, né, gente? Vossa excelência é um mentiroso. Isso, para nós que estamos ouvindo, em algumas partes, chega até a ser engraçado. Eu tenho uma linguagem informal que é como eu falo. Essa linguagem informal, a gramática, tanto da formal quanto da informal, a gramática está presente nos dois. Não é porque é informal que eu posso, estou falando em nível formal de textos, ok? Relatórios, WhatsApp, tudo, entende? Ou do seu trabalho ou do seu estudo. E você tem uma linguagem que é da web, que é a linguagem que é T barra, TD, e se nós observarmos, cada vez essa linguagem está mais reduzida. mais reduzida. O que acontece? Nós, mais velhos, vivemos criticando os adolescentes, não é verdade? Ah, porque meu filho fala de um jeito que eu não entendo, ele escreve de um jeito que eu também não entendo. O problema é assim, adolescente é o adolescente. Mas na hora que ele entra para a prova do Enem, ele consegue ser formalíssimo. Inclusive, tira uma nota máxima. O problema é quando o adulto, quando nós misturamos essas três linguagens. Então, eu insisto na pergunta. Você relê tudo o que você escreve? Você relê o WhatsApp? Quantas vezes foi com erro por causa do corretor? Então, nos cursos, nos treinamentos, eu sempre, a primeira dica é, tire, elimine, apague o seu corretor ortográfico. Por quê? Em vez dele ajudar, ele piora a situação. Porque você quer escrever alguma coisa e sai outra diferente. Aí você não relê com o ídolo da comunicação. Então, passo primeiro para clareza e para objetividade, eu tenho que distinguir as três linguagens que são absolutamente diferentes. E reler tudo que eu digito, tudo que eu escrevo. Escrevo. Porque, dessa maneira, você vai, eu vou, nós vamos desenvolvendo algo que se chama senso crítico. Vamos lá, André, por favor. Erros considerados crassos. Hoje nós temos uma hora para a nossa conversa. Então, vamos falar dos erros crassos, os erros nossos, de todo dia, para que voltou para o título. Isso, obrigada, André. Repetição de palavras. Nós brincamos que repetir palavras é crime hediondo. Por uma razão, vocabulário da língua portuguesa é um dos mais ricos do planeta. E como é que eu não repito? Eu coloquei ao lado ler, 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 ler. Só existe uma única maneira de você aumentar. Sabem o que eu tenho ouvido recentemente nos cursos? Raquel, eu já li mais, eu já li muito mais. Mas a vida está muito confusa. Isso antes da pandemia, hein, gente? Com a pandemia, então aí piorou, né? Porque todos nós passamos a ter tarefas que não tínhamos antes. Então, aí piora, quando você chega à noite, você está exausto. Mas essa leitura, ela é fundamental. Eu tenho um hábito, é hábito, né? Ler é um hábito. Eu leio, eu preciso ler alguma coisa antes de eu dormir. Não é para me dar sono, não, porque é a hora que eu tenho. Então, eu tenho pilha de livros. Outro dia, conversaram com o meu médico, foi muito interessante. Ele dizendo que ele estuda antes dele dormir. Antes dele dormir, ele lê algum artigo científico. Ele lê alguma coisa de história que ele gosta. Além do repertório sociocultural, que aí sim, para quem vai fazer redação de concurso de Enem, precisa ter, tem uma competência que requer, que exige esse repertório sociocultural. Então, eu brinco assim, leia, nem que seja bula de remédio, mas nós precisamos ler. Outra questão, dentro dessa repetição de palavras, você pode trabalhar com uma aba de sinônimos minimizada. Eu faço isso. Todas as vezes que eu vou digitar alguma, que eu vou produzir algum texto, eu pego lá qualquer um sinônimos. Pronto, já deixo minimizado, porque isso vai me facilitar muito. O que é isso? Eu queria que hoje, isso é um convite, leiam os seus últimos textos e observem a quantidade de quê. Porque isso é um vício de linguagem. É como se o quê ligasse as orações. Aquele setor que fez isso, que enviou para não sei quem, que acabou ocasionando isso aqui. Então, a gente chama, brinca que é uma doença, tanto o queísmo quanto o gerundismo. Porque se eu elimino os queís, qual é a minha tendência? Ir para o gerúndio. E esse gerúndio, quando eu estou falando das duas coisas, o gerúndio é uma linguagem específica da linguagem publicitária. Vou lhe dar um exemplo. Trabalhando pelo rio, executando obra, fazendo o melhor, ele dá uma falsa ideia de continuidade de ação. Mas, como é que você tem? Trabalhamos pelo rio, fazemos isso. Você precisa ser mais objetivo, principalmente nas suas ações. Então, para o queísmo, qual é a maneira? É desenvolver, aguçar seus olhos, aguçar sua crítica. Acabou de digitar, volta. Meu Deus, quantos queís? Eu tenho quatro linhas e três queís. Está havendo um certo exagero. Claro que há vários exercícios e técnicas para nós resolvermos isso. E gerundismo, você precisa ter uma atenção redobrada. Porque algumas pessoas, no dia a dia, é como se houvesse um duto do cérebro para as mãos. Então, o verbo é forte, mas a gente fala que ele vomita o texto. Então, do jeito que o pensamento sai, ele digita. Porque está com pressa, porque tem pressão, porque no Enem tem hora, porque o seu chefe quer isso para ontem. E aí, por exemplo, algo que caiu em desuso é considerado o fato acima. Isso caiu em desuso. Eu preciso ser o quê? Objetiva. Extremamente objetiva. Outro problema é a prolixidade. A pessoa... Mas como é que eu vou saber se eu sou prolixa ou se eu sou uma pessoa mais objetiva? Por exemplo, eu sei quais são os pontos certos. Todos nós temos. Todos nós, gente. Eu tenho um, você tem outro, André tem outro. Cada um de nós tem um ponto que é cego. O meu ponto cego é uma concisão exagerada. Eu preciso tomar muito cuidado quando eu digito, porque as minhas frases são curtíssimas e eu mando só o cerne daquilo, do que eu preciso passar. Eu preciso tomar cuidado com isso. Porque nem todo mundo aceita, gosta, ou isso é simpático. Prolixidade é aquela pessoa que, quando ela vai contar um caso, gente, mas ela dá uma volta. Minha melhor amiga, que eu não sei se está me assistindo depois, vai me matar, que eu estou usando como exemplo, ela precisa me dizer o seguinte, que ela viu um filme no Netflix e que ela adorou. Olha, ela conta se ela viu com o marido ou não, o que ela tinha feito antes, quem era o ator, aí ela esquece o nome do ator, aí ela fica, Raquel, é aquele cara do... E aí fica me dando nervoso, porque eu falo, pelo amor de Deus, qual o nome do filme, se ele era bom ou se ele era ruim? Normalmente, não estou, não posso radicalizar. Pessoas muito prolixas, elas têm um texto prolixo. Então, ele passa do tom, ele passa do tempo. O texto, o texto está aqui, ok? Ele não pode ficar aquém, quer dizer, omitir informações, e ele não pode ir além, que é exagerar no detalhe. Então, é achar esse escopo de forma objetiva e clara somente com a prática que se consegue. E com esse olhar mais aguçado, com uma atenção mais redobrada. Portanto, prolixos atentem. E os tão objetivos como eu, também, sempre trabalhamos esses pontos certos. Objetividade excessiva, que sou eu, daí eu ter me colocado na roda, e precisa de um bom senso. Todo mundo tem que entender o seguinte, para quem é meu leitor? Quem é meu público-alvo? Eu posso usar somente jargões ou termos daquela profissão? Por exemplo, eu tenho, no momento, estou trabalhando com duas fonoaudiólogas. Elas, às vezes, vem tanto termo, né? Outro dia era a palavra achado, que achado não fazia sentido. E aí eu perguntei, é um termo que vocês usam? Sim, é um termo que nós usamos. Um advogado conversando com outro advogado, certamente eles vão usar, em números, empregar vários termos comuns aos dois. Mas, quando o advogado fala com o cliente, ele tem que mudar essa linguagem. Correto? Ambiguidade textual. Eu volto e eu insisto. Eu queria dizer uma coisa, o outro entender o outro. Vou lhe dar um exemplo. Se eu falar, o Pedro, após a formatura, ele, Pedro e seus colegas, eles foram encontrar com sua mãe. eu tenho dupla interpretação. Eu posso achar que o Pedro e os amigos, cada um esteve com a sua respectiva mãe, ou eu posso achar que o Pedro e os amigos estiveram com a sua mãe. Então, olha o perigo, tanto que em vários concursos vem, que vocês falam, nós falamos muito, pois era uma questão de pegadinha. Não é uma pegadinha, é uma questão relativa à ambiguidade. Eu queria dizer uma coisa e o outro entender outra. Então, isso não pode, não pode ocorrer em hipótese alguma. Você tem as divagações que têm a ver com a prolixidade. aí começa, a gente percebe na redação, gente de concurso, então, a banca percebe, ele começa a dar uma volta, mas uma volta. Aí você acaba de ler e diz o seguinte, afinal, esse candidato queria dizer o quê? Você vê isso muito em empresas. Por exemplo, na Petrobras, existe um documento interno da Petrobras que eles precisam ser ali, imagina o tamanho da empresa. Tem que ter objetividade. Se você entrar com várias e divagações e fica dando muita volta, nem o trabalho rende, nem quem lerá também vai entender. e, finalmente, a questão da pontuação. Eu digo que a pontuação é a coluna. Nós não temos uma coluna para nos darmos apoio. Eu aprendi que vírgula era uma pausa para eu respirar. Eu aprendi isso em tempo, mas eu aprendi isso. então, eu olhava, falava, ah, meu Deus, você que está tão grito de botar uma vírgula aqui porque eu respirei. E ninguém me explicava que a vírgula não é um sinal para eu respirar. É um sinal gráfico. Separa orações, separa a oração principal das suas subordinadas, separa as coordenadas. Sem falar em gramática, porque não é nosso objetivo aqui hoje, existem porquês do uso da vírgula. Então, a pontuação incorreta é considerada, gente, crime é outro crime hediondo. Você tem estrutura direta, sujeito, verbo, complemento. Você não pode jamais separar o sujeito do verbo e separar o verbo do complemento. É simples, não é simples? Isso é simples, mas isso precisa o quê? De nós, peraí, deixa eu achar, cadê o verbo? Ah, o verbo está aqui. Cadê o sujeito? Está aqui. Cadê a complementação? Está aqui. Eu não posso separar essas partes. E você treinando com muitos exercícios, e isso fica fácil. Está bem? Vamos lá, André? Por favor. Vocês me desculpem a água, mas é por causa da voz. Erros gramaticais inadmissíveis? Pois. Por uma simples razão. Você tem zilhões de ferramentas na internet. Então, se você escreve, digita, exceção com dois S, vai aparecer uma cobrinha vermelhinha, verde, azulzinha, seja lá qual a cor, e é um mínimo do seu olhar se voltar para dizer, bom, com dois S, não é. Então, eu vou procurar qual é a forma correta. Há uns 30 anos, não era considerado, nossa, mas hoje, sim, trocar os S, errar pontuação, concordância, gente, concordância, dói, dói. E é interessante porque nós estamos acostumados, nossa, a gente vai, nós fomos, mas se eu digo que vende-se casas, que é outro erro, crasso, passa, despercebido, então, erra, ah, não sei crase, tá bem, então, você vai, entra rápido, vai lá, observe, em que, onde você não pode usar a crase, porque fica muito mais fácil para você. outro erro é a questão dos homônimos e parônimos, é a diferença entre sessão, sessão com cedilho, sessão com dois S, sessão com C e dois S, diferença entre onde é onde, diferir e deferir, de encontro ao encontro, por que que é considerado grave? porque muda significado. Se eu falar que as minhas ideias vão ao encontro das suas, nós estamos concordando. Se eu disser que as minhas ideias vão de encontro às suas, nós discordamos. Ficou na dúvida? Pesquisa. Volto, insisto, observe a quantidade de ferramentas que nós temos. Vocabulário impróprio. Se eu não leio, voltamos para a leitura, meu vocabulário vai ficando restrito. Então, preste atenção. Algumas pessoas, você percebe logo, sabe? elas usam jargões da empresa ou jargões que o professor ensinou ou jargões só da área. No meio, algumas palavras em inglês de chorar e modismos. Bom, você acabou de se entregar, né? O que significa? Seu vocabulário está impróprio. E quando você fala, quando você escreve seja para um WhatsApp, seja para a prova da UERJ, seja um e-mail para o seu diretor, o vocabulário, ele tem que estar apropriado para aquela situação. Eu fiz um estudo, isso era, para mim, era uma curiosidade. De todas as redações, quer dizer, claro que eu não consegui todas, eu fiquei um bom volume de redações da UERJ, ano passado, das notas máximas. o vocabulário, o verbo, mas é assim, uma apropriação verbal finíssima, elegante, forte, pontual. Então, eu preciso me atualizar. Vou fazendo curso, fazendo treinamento, lendo, brincando de forca, brincando de palavras cruzadas, mas eu preciso me atualizar. Aí vem outro problema, que é a ortografia defasal. Vocês já notaram que assim, gente, como é que escreve, exceção, já acudei esse exemplo, exceção, exceção, o que se diz? Vou no Google. Aí, o doutor Google, né, o doutor Google, do doutorado, ele, gente, Google, não é daqui a pouco, mesmo a coisa que você citar, a Wikipédia. Você precisa entrar, a dica está aqui ao lado, no Volpe, na ABL. O que é a ABL? É Associação, Academia, desculpem, Academia Brasileira de Letras. A reforma, essa última, saiu da ABL. Então, ali está o oficial. E aí, eu entro na ABL, você vê isso aqui online, e procuro Volpe, que é Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Você tem um campo que você digita a palavra, olha que massa, e aí ele vai dizer palavra não encontrada, ou ele vai dizer se é um substantivo, se é um adjetivo. Então, se você escrever, mini, digita, mini, reforma, como ela? Mini, hívem, reforma. Ele vai, exatamente na hora, palavra não encontrada. Por quê? Porque na reforma, o segundo elemento, começando com R ou com S, ele junta e dobra. Aí você vai e digita mini, reforma, com dois R, aí você vai encontrar. Então, você, na melhor das boas intenções, vai procurar no Google, mais o que manda, o que rege, de onde saiu a reforma, é exatamente, Academia Brasileira de Letras, Volpe, você não vai levar um minuto, mas vai entregar com segurança a todas as palavras que você empregou. Empregar clichês, atenção, não mais, não mais. Nós vamos falar de alguns, vamos brincar com alguns exemplos de como começa, mas tem um que é muito interessante, que é assim, eu ainda vejo isso até hoje, quer dizer, cara, cara Raquel, como vai você? Como vai você? Eu vou ter que responder, não vou? Eu vou bem. E você? Porque manda a educação. aí isso vira uma carta, gente, de 1970. A pessoa acaba não se atualizando e vai empregando clichês ou o outro, eu até dei para vocês o exemplo, na nossa entrevista, do ATT, que vários, no fim, ao final digitam ATT, ATT não é atenciosamente, é inattention, é que você estaria terminando com uma, como se você estivesse escrevendo tudo em inglês. Realmente, você precisa tomar muito cuidado com isso. Outro erro, palavras estrangeiras, jamais, jamais. Por quê? Porque nós temos um vocabulário riquíssimo, riquíssimo, e é... Você já notou, de repente, a palavra, a pessoa fala... Ok, não, mas se usa muito. A primeira vez que eu ouvi a palavra case. Não, eu vou lhe contar um case, eu vou... Case? O que será? É caso, gente. Eu vou lhe contar um caso, nós vamos discutir um caso, você só pode usar uma palavra em outra língua se não houver similar na língua portuguesa. Então, feedback. E a gente ainda fala assim, olha, eu preciso conversar com você que eu quero lhe dar um feedback. Opa, olha a pronúncia, um feedback. Não, eu preciso lhe dar um retorno. Eu preciso conversar com você acerca daquela reunião. Então, muito cuidado com isso. Mas muito, porque nós vamos empobrecendo o nosso vocabulário. E na maioria das vezes, nós nem percebemos. Abreviatura pode? Não. Não. Vou lhe dar um exemplo. Às vezes, eu vejo isso muito em texto, muito em redação. A pessoa vai e diz assim, A-O-N-G, aí depois escreve Organização Não-Governamental. Primeiro que é o seguinte, você começa. Você primeiro dá o título todo da organização. A Organização Mundial da Saúde, entre aspas, O-M-S, fez, aspas não, parênteses. E você segue o texto. Para que aquilo existe? Para eu não explicar a cada vez, porque a Organização Mundial da Saúde, a organização, eu vou usar a O-M-S. E não o contrário. Ok? Mas eu só posso usar nesse sentido. Nada de TB, VC, nossa, gente, o texto realmente chega a ficar desagradável. E eu me exponho, eu me exponho, que eu posso dar a entender, que o vocabulário está muito reduzido. Vamos lá, André, por favor. Isso é uma brincadeira. Isso faz sentido para você? Isso não fui eu quem fiz. Eu usei, não sei a fonte, eu usei isso até no meu primeiro livro, mas eu queria mostrar para vocês, e olha, quem inventou isso? Foi genial. você tem a coluna 1 com verbos, você tem a coluna 2 com substantivos, e você poderia até dizer que a terceira seria com adjetivo. Então, eu posso dizer, vou para o 3, vou fazer o 3 todo, tá bem? é necessário dinamizar a setorização funcional. Ou, vamos para 5, eu preciso alavancar a estabilização sistêmica. E você pode brincar, por exemplo, eu vou começar do 4, vou para o 2 e vou para o 1. Eu gostaria que você flexibilizasse a setorização exponencial. e por aí você brinca e vai brincando. E o interessante é que você não está falando nada, nada, o outro não está entendendo nada, mas algumas pessoas dizem, eu não estou entendendo nada, mas eu que não vou falar porque vai ver que eu aqui não estou entendendo. Ou o outro que diz, gente, eu não estou entendendo nada, mas é bonito, né? Olha só como fala, é necessário redimensionar a operacionalidade transicional. Olha, isso é chiquérrimo. Isso não tem nada nem de elegante, nem de chique, nem de clareza e muito menos de objetividade. Então, o fato de você empregar algumas palavras muito complicadas, não de uso geral, não de conhecimento geral, ou fazer essas costuras, que nós chamamos de costurar o texto, você entendeu alguma coisa? Nem eu, nem ninguém. Então, o quadro fica como uma brincadeira para vocês. Brinquem hoje, mandem isso para alguém e depois você pergunta se ele entendeu. Está combinado? Vamos lá, André. dica para os concursos principalmente, mas de alguma forma também regras para o nosso dia a dia. Quem vai fazer uma prova de concurso, a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que amanhã agora, então, estão abrindo zilhões de concursos. A redação em si, ela tem seis passos. Você pense num relógio e dividido em um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis etapas. O primeiro passo é ler o comando. O que é isso? O que estão me perguntando qual é o assunto, mas exatamente o que eu preciso dissertar? Por exemplo, teve um tema muito interessante no Enem que foi a persistência da violência contra a mulher. Qual era o assunto violência contra a mulher? Mas era sobre isso que o candidato precisava desenvolver? Não. A palavra era persistência. Eu tenho o foco da minha redação, do meu texto, é o foco. Vamos levar isso de ler o comando quando eu vou, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um relatório. É sobre o que pensa primeiro. E, às vezes, na pressa, nós não pensamos, não é verdade, não vai, né? Vai. E aí nós pagamos um preço muito alto por isso. Bom, eu li o comando, eu entendi de fato, mesmo que o meu campo de visão perceba que várias pessoas já começaram a escrever ou a digitar, não mais, mas algumas provas de vestibular agora são digitais, mas em prova presencial, isso, se eu não tiver muita segurança, isso acaba mexendo comigo. Ler, pense, pense, e você vai fazer o que as agências de publicidade estão no que é o brainstorm, você vai listar tudo que vem à sua cabeça, sem censura nesse momento, tudo que vem, você precisa esvaziar seu cérebro para depois que é o passo 3, você selecionar. Como é que eu vou usar isso na introdução? Qual é aqui no conteúdo, no meu repertório que eu vou precisar usar nos days, ou seja, nos desenvolvimentos? Nossa, esse exemplo aqui está ótimo. Nossa, eu lembrei de uma estatística excelente. Já vou pensar no que eu vou propor. A gente pensa a gente seleciona, aí eu começo a escrever. Aí eu começo a escrever ou a digitar. E muitas vezes, não sei se isso já aconteceu com você, mas você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você quer redigir, mas ao mesmo tempo você está prestando atenção no quê? Porque você sabe que não pode, você está prestando atenção no gerundismo. Não, escreve, redige, deixa o texto criar vida, né? Teça seu texto, eu adoro essa palavra, uma tecidura textual. Para depois, sim, o pulo do gato é você revisar. Aí você volta e vê se tem coesão, se as partes estão interligadas, como está seu vocabulário, se o texto não tangenciou, se ele não fugiu um pouco. e somente depois disso tudo que você passa limpo. Quando você faz esses seis processos ao computador, sendo uma prova digital, é muito mais rápido, é claro que é muito mais rápido. Quando você tem uma prova do Enem ou de concurso presencial, a demora, ela é maior. Mas, algumas perguntas. Você releu o que digita? insisto nessa pergunta. Você releia o que você escreve? Não faça isso. Por você, releia, releia tudo que você produz. Outra, o que é mais fácil? Falar ou escrever? A maioria acha que é falar. Não é não, gente. É mais fácil é escrever. Por quê? Você redige, você tem um tempo. Olha lá a revisão. Você tem um tempo. O que muitas vezes nós fazemos? Digitamos algo ou num concurso, você para, você precisa parar. Em provas de Enem ou de concurso, eu sempre digo, dá uma saída, toma uma aguinha, volta, revisa. No seu dia a dia, revise. Ah, mas eu reviso só quando é assim para o meu gestor? Não. Para o seu colega do lado, os textos, hoje eles, você não sabe para onde. Na hora que você vai no Enter, você perdeu o controle do seu texto. Não é verdade? Falar é muito mais difícil. Falar é muito mais difícil. Às vezes, eu presto muita atenção, alguns canais, tem um determinado jornal, na CNN, que eu gosto. e tem alguns jornalistas falando. Tem um que ele para, ele não flui, ele é um ótimo jornalista, mas não flui, não flui, ele tem vários vícios de linguagem, o que acaba incomodando. Mas ele é muito bom. Então, para estar até CPI, tem coisa melhor do que quando temos um tempinho? Como algumas pessoas ali falam mal. tem um que até riram dele na segunda-feira, porque ele tem mania de usar a palavra, empregar a palavra narrativa. Tudo, que aliás é a palavra da moda, né, gente? Tudo é narrativa. Quando ele falou a palavra narrativa, todos os outros senadores começaram a rir dele. Olha que coisa desagradável. Redigir é uma questão de sensibilidade, então eu vou lhe dar uma dica. Digitou, ou escreveu, leu, e passa-se um pensamento rápido que não está legal isso. Acredite, não está. Não está. E aí, mas nós nos ludibriamos, não é verdade? Não, não, não. Isso aqui não está tão ruim assim. Ou, não, vou botar aqui um isto é e vou embora. Acredite, desenvolva isso em você. Ninguém fará isso por você. tem agora uma outra ação que me passou pela cabeça que eu ouço muito em empresa. Ah, Raquel, eu mandei o texto, mas a minha chefe, ela vai mudar tudo? por que que ela vai mudar tudo? Pode até ser uma questão de vaidade, gente, mas a maioria das vezes é porque o seu texto não está nem claro ou objetivo. que tal tornar essa cadeia melhor? Você produzir o seu melhor texto e ela, no caso, sua gestora, ela vai diminuir o tempo dela de correção e aí todos, toda a equipe vai trabalhar de uma maneira muito mais sincronizada. Pensa nisso. aqui na redação para concurso ou do Enem, o texto é expositivo ou argumentativo? Qual a diferença? Há uma diferença bem grande. O dissertativo expositivo, ele só, ele dá os dados. Ele trabalha, às vezes, as causas, as consequências, mas quando você termina de ler, você não parece para quem está lendo qual é a opinião daquela pessoa. Ela é contra? Ela é a favor? Como é que ela vai defender o posicionamento dela? E a diferença é que o texto argumentativo está na terceira pessoa, mas você acaba de ler e você sabe se aquele candidato defendeu a ideia dele. Então, em todos os concursos, eles pedem argumentativo, volto para a leitura, volto para o repertório sociocultural. Podemos, André? Vou aproveitar e tomar um gole aqui. Obrigada. Vamos ver isso aqui. Olhem a coluna da esquerda. Cheguei, tá? Adrião, bom dia! Aí eu boto vários passarinhos cantando, fica tão bonitinho, né? Aí eu pergunto, reunião hoje com HJ, e também mando vários emojis, né? Nossa, tem tantos maravilhosos. Haja em, ela queria dizer do verbo haver com H, haja em, ou ela se despede com a TT, que eu já falei, manda beijos. Gente, ninguém manda beijo no seu trabalho. Eu posso contar, porque nós não temos tempo aqui, inúmeros casos de pessoas que, sem querer, enviaram beijos e deu uma confusão. ou manda abraços e manda mais emojis. Se nós percebermos, isso aqui é uma linguagem que nós chamamos muito de infantil, não é verdade? Olha o que que deveria ser. Olha a sua coluna da direita. Olá, Adriana. Não tem bom dia, Adriana, boa tarde, Adriana, boa noite, Adriana. Olá, Adriana. Você quer ser mais objetivo ainda? Tira o olá e entra, Adriana. O DRI é na Rádio Corredor, é como eu falo. Lembra-se daqueles slides que eu falei da diferença das três linguagens? Pois é. Eu falo, DRI, você fez aquilo que eu te pedia? Ô, DRI, vamos almoçar juntas. Mas na hora que eu vou enviar, aquele é oficial, gente, entrou na empresa, entrou numa escola. É como se você, você deixa de ser pessoa física e se torna uma pessoa jurídica. Você responde por aquela empresa. Então, eu teria que dizer o seguinte, vamos lá, Adriana, ou Adriana, haverá reunião hoje? A que horas? Agradeço sua resposta. Acabou. Simples. Isso pode ser um WhatsApp, isso pode ser um e-mail, e nada de, como é que é? Não, como é que é? Não aguardo. Tem uns que falam assim, não aguardo. Não sei. Não aguardo de quê? Ué, aí, como se o outro precisasse deduzir. Não é não, gente? Não aguardo de sua resposta. Então, agradeço sua resposta. acabou. Cuidado com essa linha da esquerda. Não é? E eu brinco que quem inventou de dar bom dia em grupos, eu não participo de nenhum grupo. Eu tenho um grupo só da família. Sou eu e os meus três filhos. E nós nos comunicamos quando é realmente alguma coisa. Porque senão, não é bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, passarinho que canta, árvore que desce. E tem também as de fé, de religião, que são muito bem-vindas porque é alguém desejando algo bom para nós. Mas, eu já percebi que a maioria, a maioria não gosta, acha que é um pouco de perda de tempo. E vocês viram com a segunda-feira, né, nós sem o WhatsApp, sem o Instagram, sem várias redes, meu Deus do céu, que desespero. E aí eu vi uma advogada falando e rindo dela que ela tinha esquecido que ela podia telefonar. Quer dizer, nós precisamos realmente, de fato, atentarmos para isso. Vamos lá, André, por favor. evite. Bom, aí, isso aqui, eu coloquei lá em cima, evite para ser respeitoso barra respeitosa. Primeiro, eu preciso explicar uma, daqui a pouco eu falo dessa regra gramatical, mas vamos lá, desse, se eu falo respeitoso ou se eu falo respeitosa. educação e gentileza são sempre muito bem-vindos. Muito. E me parece, eu tenho lido, eu tenho ouvido, eu tenho presenciado formas muito grosseiras entre as pessoas. Então, exemplo, eu peguei um elevador, era um edifício comercial e empresarial, são quatro pessoas, no elevador, então, éramos três e uma quarta pessoa entrou. Quando essa quarta pessoa entrou, ela entrou e disse bom dia. Ninguém respondeu, a não ser eu. Eu nunca vi aquela senhora, nem acredito que nem vou voltar, mas ela, educadamente, quis dar um bom dia. Eu entralei para as duas pessoas, indo aqui pensando, gente, como é que alguém lhe dá um bom dia e você não retoma. Com licença, outro dia estava eu no supermercado, uma mão, uma mão passou assim na minha frente, eu vi um susto, era uma mão, era um braço peludo, era um homem, ele queria pegar um molho de tomate que estava na altura dos meus olhos. Eu fiz assim, aí eu virei para ele, falei, claro, por favor. E aí ele ficou sem graça. Como é que você passa um braço na frente? Essas condutas em texto, elas são, a gente agradece as coisas. Sem dúvida, você pediu a um setor algo e o outro foi rápido, foi proativo, agradeça. Etiqueta existe em texto, em empresas, em redações de concurso, mas uma etiqueta existe, então eu vou lhe dar um exemplo. Você está naquele vocativo, tá? O que que eu vejo normalmente? Prezados, vírgula, eu coloquei aqui embaixo, aí você pergunta, prezados quem? Resposta, ué, todo mundo, o nome das pessoas que estão lá em cima. Não, isso é a etiqueta, serve a etiqueta. Então, qual é a régua? Você quer começar e quer, você está se reportando a três pessoas, você vai começar por ordem alfabética, isso é uma etiqueta, o nome das mulheres primeiro, então eu vou dizer, olá, Alice, Sofia e Antônio. É mais formal, ok, mesma ordem, olá, senhora Alice, senhora Sofia e doutor Antônio. Isso aí vai pelo cargo, às vezes a pessoa é mestre, enfim, mas entenderam isso? Até três pessoas, ordem alfabética, nome das mulheres, homens primeiro e homens depois. Bom, mais de três, aí ficaria muito longo, concordam? Então, dentro da etiqueta, o que nós escrevemos, caros colegas, cara equipe, resolvi minha vida, jamais prezados, parece um galho, né, lá em cima, prezados, vírgula, e sem mais nada. e olha o que eu escrevi aqui embaixo, seja o objetivo, objetiva, ou ei, claro, a, eu, existe no momento uma discussão que eu não vou entrar nela, eu só quero explicar, que, por exemplo, se fala todo, toda, todes, porque, para se referir a gênero, mas eu só queria dizer que a gramática, ela vem do latim, dentro da gramática, o masculino, ele, ele prepondera, porque se eu tiver nove nomes femininos e um masculino, eu preciso dizer, caros colegas, mais, essa questão do todes, de usar o x, né, ou de usar o e, no lugar dessa última vogal, vai da empresa, vai da linha da empresa, vai da linha do RH, então, isso precisa ser respeitado e discutido nos seus locais, não é nem concurso, nem pensar, segue-se a gramática, sempre. Vamos lá, André, por favor. Olha que legal isso aqui, gente. Vou ler, vou fazer uma pergunta, então, todo mundo atento, combinado? Ao analisarmos a atual conjuntura socioeconômica em questão, fatidicamente nos remetemos à situação atual, pois nela contida está a problemática cultural que ocasionará irremediavelmente, toda e qualquer resolução possível. Alguém entendeu alguma coisa? Porque não é para entender. Lembram-se do quadro que eu dei das três colunas? Isso aqui foi feito, eu coordenei o colégio pré-verspular durante quantos anos da minha vida, e tinham dois alunos lá no final escreveram essa besteira e rindo. E eu falei, para quê? Agora, rápido. E peguei esse papel e botei os dois para fora, porque depois que eu fui ler, nós rimos muito porque aquilo era um presente para mim. o fato de você usar palavras tidas como sofisticadas sem ligação não leva ninguém a lugar algum. Olha, tem conjuntura socioeconômica, fatídica, ninguém sabe o que é isso, mas situação, aí vem problemática, irremediavelmente, não tem, seja crítico, tenha bom senso, desenvolva isso, primeiro em você, hum, isso aqui que está legal, isso não, ou, não entendi, não entendi, mas a gente sempre acha, não é verdade, que o outro está certo e que nós estamos errados. Desenvolva sua crítica, desenvolva seu bom senso, leia, leia, assista a bons filmes, veja, nossa, hoje, então, tem milhões de palestras, peças de teatro, excelentes livros, mas estude, estude, para que você desenvolva sua crítica e seu bom senso. Vamos lá, André? André, por favor, espera aí, gente, ótimo, muito obrigado, muito obrigado, isso aqui é uma técnica, vou ter que falar rapidamente sobre ela, mas é o seguinte, seja breve, e-mail não é para devagar, processos. Então, você tem que sempre entregar uma técnica usada por jornalistas e quando as empresas perceberam como a técnica era bem-vinda, as empresas passaram a adotar essa técnica. E quando, enfim, nós trabalhamos, por exemplo, um setor todo, ao final, todos estão escrevendo da mesma maneira, que é uma maravilha, porque a comunicação, ela rende, ela é rápida, ela é, nossa, eu estou lá a palavra difícil, profícua, imagina se eu vou escrever isso como se todo mundo entendesse. Três quentes, quem, que, quando. depois eu uno com o POC, que é porque é onde e como. Vou lhe dar um exemplo. Você pode passar, André, para mim, por favor, para nós? Olha, Giovana foi assaltada hoje pela manhã. O trânsito estava intenso na linha amarela, saída cinco, e como estava de vida aberta, não percebeu a aproximação de um rapaz com uma faca na mão. Os seis elementos aí estão. Olha que legal. Os três quentes, eu posso começar pelo que que eu quiser, tá bem? Quem? A Giovana. O que? Qual foi o fato? O assalto. Quando? Pela manhã. Então, numa frase pequenininha, já tem os meus três elementos. Giovana foi assaltada hoje pela manhã. vou entrar agora, o toque, ele tem que ser rigidamente obedecido. Agora, eu vou entrar no porquê. Por quê? Porque o trânsito estava intenso onde? Na linha amarela, saída cinco. E aí, eu vou explicar o como. Ela estava de vidro aberto, ela não percebeu a aproximação de um rapaz que estava com uma faca na mão. se você for fazer, eu espero que não, viu, gente? Nem eu, nem ninguém fazer um BO, eles são obrigados a ter essa estrutura. Porque, se não, olha, prolixidade. Eu vou começar a dar detalhe que não tem nada a ver. Então, nos cursos, a gente bate isso muito. Mas, fica a dica. Trêsquê, mais foque. isso ajuda você a organizar seu pensamento. No início, você deve listar para depois, enfim, elaborar seu texto. Eu espero que isso ajude a comunicação. Vamos lá, André, por favor. olha isso aqui. Eu queria deixar esse exemplo que, olha como é feio, gente. Evite frases exageradamente longas por dificultar a compreensão da ideia nelas contidas e concomitantemente por terem mais uma ideia central que nem se torna o seu conteúdo acessível. Ou seja, aí eu falei, agora vou entender o que acaba forçando o pobre leitor a separar dos componentes diversos de forma a torná-las compreensíveis. Você entendeu alguma coisa? Eu também não. Por quê? É frase longa, mal pontuada, gera pensamento confuso. Não posso fazer isso. E o pior é eu usar no meio do meu texto ou veja bem está muito na fala. E é interessante porque às vezes você pode até ser agressivo sem perceber. Você vira e fala assim veja bem parece que o outro não está entendendo nada ou que estaria certo. Isto é ou seja, nós nos apropriamos dessas bengalas. Comecei, estou vendo que está ruim o que eu estou escrevendo. Aí eu me boto isto é. Mas isto é o quê? Então são três expressões que devem ser evitáveis. eu insisto acredite na sua sensibilidade. Isso não está bom. Refaça devagar tempo inclusive em vez de tentar ou seja escrever tudo da mesma maneira. Vamos lá André? Por favor a gente estiver falando muito rápido por gentileza sinalizem aí que o André me mostra tá bem? Lembra que eu falei dos clichês e dos chavões? Então vamos lá. Todas essas caíram em desuso. Todas. Bom dia senhoras e senhoras nós vamos abrir com chave de ouro o nosso seminário. Eu sempre imagino assim uma chave enorme de ouro ou então as pessoas também fecham com chave de ouro. Isso é um clichê não use não existe essa fatídica chave de ouro infelizmente gente fulana se separou caindo pelas tabelas que isso? Alguém cai por tabela debruçar nós vamos debruçar sobre agora sobre um tema fuja fuja disso dispensa apresentações isso é muito interessante porque sempre que eu ouço ele me dá duas interpretações uma eu quero apresentar essa é a Bianca ela dispensa apresentações um eu não sei muito bem quem é a Bianca eu não não estudei direitinho quem é ela qual cargo é o que que ela fez é quais são o que que ela representa então eu já jogo esse dispensa apresentações e também tem a segunda leitura que é o seguinte vamos aqui essa é a Bianca ela dispensa apresentações porque ela é tão ruim que nem vale muito eu falar dela cuidado muito cuidado com isso não é uma forma elegante de você apresentar alguém né por exemplo que a Angélica o jeito que a Angélica me apresentou hoje foi perfeito ela foi clara ela foi objetiva ela falou de uma maneira bem rápida quem eu sou mas acabou é isso que a gente precisa saber outra pergunta que não quer calar isso me lembra muito meu pai eu morro de saudade dele mas ele usava muito essa expressão mas infelizmente ele enfim já foi embora e era uma pessoa muito mais velha a outra é preencher uma lacuna que lacuna é você vai preencher com o que e tem uma que eu amo que é vestir a camisa e eu quero lhe dar um exemplo eu estava numa reunião e o diretor acusou uma grande amiga minha na época ela era só colega e ele disse você não veste a camisa da escola sabe o que ela respondeu não da escola não eu visto a minha que é de uma boa profissional séria então quando você fala para uma equipe esse vestir a camisa você está se expondo e pode levar uma resposta abusada como essa minha amiga deu tá bom vamos lá André por favor olha os intróitos todos caíram hein gente todos caíram não são mais usados vimos por meio desta década de 70 do século passado outra é com imensa satisfação que nos dirigimos a vossa senhoria ó a turma prolixa não tem nada isso já foi elegante sim isso já foi elegante não é mais porque hoje os textos são objetivos esse é ótimo gostaríamos de informar que por meio de nosso departamento de comunicação serão disponibilizados informamos o departamento né que nosso departamento de comunicação disponibilizará pronto acabou outra no fim sem mais para o momento tá errado hein gente desculpa errou meu porque isso é entróito e isso aqui tá na conclusão sem mais para o momento subscrevemos qual é a leitura crítica eu não sei como é que eu vou terminar então tá aqui sem mais por um momento subscrevemos vamos embora assine e manda nenhuma delas nenhuma delas vamos lá André por favor olha os fechamentos tem alguns que são até engraçados com a certeza de termos atendido as solicitações e no intuito D isso é interessante porque pode ser que você não tenha atendido né isso é o mínimo de crítica então esse vai no né que ele mistura e manda olha esse três linhas para você terminar permanecemos sempre à disposição para quaisquer outros esclarecimentos adicionais ou informações que se façam necessário permanecemos à disposição é sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos acabou gente porque ele coloca outros esclarecimentos adicionais é informações que se façam como é que eu vou terminar à disposição para quaisquer esclarecimentos pronto acabou simples assim é mais simples do que nós imaginamos servimos-nos ainda da presente para manifestar os nossos agradecimentos pela atenção dispensada insisto isso já foi moda eu vi outra moda na época do meu pai quando você escrevia um livro é era o nome todo ele foi historiador então era o nome dele todo com todos os sobrenomes quando eu escrevi meu primeiro livro só tinha um sobrenome ele ficou muito chateado com aquilo mas até o nome como você assina até isso mudou na verdade até isso você é Joana Pessoa não a Joana Pessoa Machado de Faria é muito interessante esses fechamentos também todos felizmente morreram mas nós estamos chegando ao final não André alguns desafios é eu estou sem horas André você pode me avisar de alguma maneira quanto tempo nós temos vocês me desculpem 11 e 9 a gente já passou 9 minutos é mesmo? tá bem André obrigada gente desculpa eu perdi completamente então vou ficar aqui alguns desafios para vocês tá esses desafios são para que vocês pontuem de uma maneira que isso faça sentido o gabarito está no slide seguinte então sugestão isso vai ficar gravado vai ficar depois no YouTube tentem fazer pontuem você não pode retirar a palavra você não pode mudar de lugar pontuem de uma maneira que isso faça sentido eu vou pedir para o André passar o gabarito rapidinho que está no próximo slide mas é um desafio delicioso vamos embora pode passar e depois as pessoas vêm tá bom André? podemos ir para o próximo então nosso muito obrigada obrigada pela presença eu espero ter ajudado elucidado e mostrado que eu acho que esse é o ponto é tudo vai depender de você e o ponto nefrálgico é se atualize sempre você fez um curso de redação há dois anos faça outro agora não não as coisas mudam são vibrantes são muito vivas então essas atualizações são necessárias meu muito obrigada novamente me desculpa eu ter extrapolado o tempo mas eu fui né Angélica quer fechar existe alguma pergunta eu estou à disposição eu fico até com medo de filar depois que você fala tanta coisa que eu fico assim a gente o que eu faço errado o que eu vou fazer o que eu vou falar agora Angélica pelo amor de Deus mas é verdade não mas dá uma travada por mais que a gente fale bem eu até conversei isso com o pessoal toda vez que a gente vê a gente vê erros que a gente normalmente estão ali todo dia é uma coisa muito engraçada é natural você é humano por isso que a atenção tem que ser redobrada não é? realmente realmente mas tem coisa que você falou que eu falo ai gente eu fico só pensando fulano sicano bretano devia estar assistindo isso aqui hoje é é mas que bom vai ficar gravado né pois é e nós estamos abertos enfim mas é indelicado eu mandar o link e falar assim assista isso que já vai saber que eu estou falando dele né mas você pode falar sim quer ver olha compartilhe por favor porque aí é uma chance da pessoa né abrir se ela for curiosa mas é tem uma questão Angélia que eu não falei um diferencial hoje em qualquer empresa é como você escreve e como você fala isso é antes era só o técnico né ele é um excelente técnico hoje não tem que ser a técnica e o comunicar tanto que quando treinia o primeiro passo pra você ingressar numa empresa tem uma redação tem uma redação e no vestibular a redação por exemplo quem vai fazer medicina a competência o que faz ele passar ou não é a redação empresa 4 não é FRJ porque na medicina candidato a medicina é muito bom ele sabe tanto química quanto história todos são muito bons o que difere a redação então é uma forma sim diferencial de mercado como eu redijo e como eu falo com certeza obrigada Raquel por estar aqui hoje com a gente eu que te agradeço e se houver alguma pergunta eu não sei todo mundo tem vinho porque realmente o youtube tem um delayzinho André já tem alguma pergunta senão você pode me mandar depois com certeza ainda não temos nenhuma pergunta aqui no chat quem quiser pode utilizar o chat para fazer as suas perguntas sim e aí caso também cheguem depois de nós desligarmos é só vocês me passarem e eu respondo com o maior prazer com certeza eu espero ter ajudado ter elucidado e não provocado receio é engraçado que as pessoas falam isso comigo nossa eu penso três vezes antes de falar com você não pelo amor de Deus não não comunicação é tudo na vida com certeza precisa mesmo a gente precisa aprender e é isso que você está falando a gente esquece e as coisas mudam a certa comunicação também mudra sempre e tem às vezes também aos vícios de linguagem de determinados setores você sabe disso André também sabe todos falam com o mesmo vocabulário eu acho isso interessantíssimo parecem assim robôs todo mundo fala do mesmo jeito usa as mesmas palavras emprega as mesmas aí ele tem que mudar de setor ele tem maior dificuldade porque ele está habituado a algo engessado fechado ou arcaico pior né ou então arcaico é pior ainda mas enfim tomara é tenham gostado você quer finalizar Angélica o que você quer nós gostamos bastante eu acho que todo mundo vai gostar também então muito obrigada que eu vou te finalizar agradecendo mais uma vez eu que agradeço né mais uma vez a parceria e o convite qualquer gente quem está ainda nos ouvindo qualquer pergunta podem fazê-la porque aí ou o André ou a própria Angélica me mandam e eu respondo com o maior prazer tá bem um abraço grande um ótimo dia pra vocês até a próxima obrigada eu que agradeço tchau beijos tchau beijos tem gente um abraço